Cascão, hein? Sequinho como uma sombra! Mas, peraí! Ainda não se inscreveu no canal? Todos os dias temos vídeos novos por aqui! Então corre! Você tem 5 segundos para se inscrever e ativar o sininho! Bora lá? 5 4 3 2 1 Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Vamos à história! Oi, Cascão! Não se preocupe, Cebolinha! Eu tiro você daí! Como isso foi acontecer? Deixa de ser bobo, Cascão! Estou me divertindo! Com esse calorão, não tem nada mais gostoso que nadar! Puxa, você nada bem! É fácil! Quer que eu te ensine? Só se desse pra tirar toda essa água daí! Tá maluco? Ninguém nada sem água! Que pena! Nunca vou aprender a nadar! Cascão! Tive uma ideia! Não! Não vou participar de nenhum plano! Não é nada disso! Quem sabe você pode aprender a nadar! Na... Água? Claro! Sem se molhar! Já pensou? Oba! Como é que é isso, hein? Vamos falar com o Flanjinha! Ele sempre inventa alguma coisa! Sim! Eu tenho uma fórmula perfeita! Eu a criei para poder sair na chuva sem guarda-chuva e não me molhar! E cadê ela? Eu escondi para que o Bidu não tomasse na hora em que eu fosse dar banho nele! Aqui está! Um pequeno gole e pronto! O Cascão vai ficar sequinho sempre! Como uma sombra! Iáááá! Uó! Oh! Funcionou! Vem, Cebolinha! Quero aprender a nadar! Vem, Cascão! A água está uma delícia! Cascão! 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 O que foi, Cebolinha? Lembra que o Flanjinha falou que você ia ficar sequinho com uma sombra? Pois é! Você vilou uma sombra! Ai! Precisamos falar com o Flanjinha! É pra já! É pra já! Ei! Ih! Você está esticando! Que legal! Que legal! Com uma sombra de verdade! Hum! Até que não é tão mal assim! Claro! Além de não me molhar, posso fazer uma porção de coisas! Cascão! Tive uma ideia! Nós seremos os donos da lua! Sem sombra de dúvida! Nós? Claro! Sem a minha inteligência, você não consegue ir lá! No que você está pensando? Deixa comigo! Você acha que isso vai dar certo? Claro! É só fazer o que eu disse! Lá está ela! Vai fundo, Cascão! Baixinha! Gorducha! E dentuça! Cascão! O que você fez com o meu amiguinho? Eu! Não bati com tanta força! Você é uma ameaça! Por que não vai embora do bairro pra sempre? É... Acho que é isso que vou fazer... O que eu tinha que fazer... Xiii! Ele nem correu do trovão! A coisa foi séria mesmo! Deu certo! Agora somos os donos da rua! Xiii! A tinta tá saindo! Cebolinha, precisamos fazer alguma coisa! Não podemos deixar o Cascão aí! O fantasma do Cascão é preto! Não é igual aos outros! Pois é! Ei, você não é um fantasma! É mais um plano infalível! Cascão! O que houve com você? É! Eu virei uma sombra! Agora eu não preciso mais correr da chuva! Nunca mais vou ficar molhado! Posso ficar alto e jogar basquete! Pegar as melhores frutas do pé! Ser o artilheiro do campeonato! E ser o dono da rua! Lembre-se de que somos sócios! Baixinha! Dentuça! Quer briga, Dentuça? Aê! Cascão! 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 O que aconteceu? O efeito passou! O que? O que? Eu preciso daquela fórmula! Vamos falar com o Franjinha! O que? É isso aí! A fórmula sumiu! Evaporou! Desapareceu! E eu não sei como fazer outra! Não acredito! Quem pegaria aquela fórmula? Alguém que não gosta de tomar banho! O pior de tudo é que eu não vou mais aprender a nadar! Brincar na chuva! Ai, ai! Gostou? Não esqueça de deixar seu joinha! Baixe também o aplicativo do Jibilândia! É só acessar o link no comentário fixado abaixo, baixar e instalar! Pronto! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! iscrita aqui! Baram bile